Amém, amém, levante suas mãos e agora sim vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aleluia É bom estarmos aqui nessa manhã para exaltarmos o nome do Santo Deus Vamos cantar Bom estarmos aqui louvando a Deus Podendo exaltar teu santo nome É bom É bom estarmos aqui louvando a Deus Podendo exaltar teu santo nome É tempo Tempo para isso Tempo para louvarmos a Deus Num só amor, num só Espírito Tempo para isso Tempo para louvarmos a Deus Num só amor, num só Espírito Aleluia Como é bom estarmos aqui Nessa manhã, Senhor, em comunhão Vamos cantar É bom estarmos aqui É bom estarmos aqui louvando a Deus É bom estarmos aqui É bom estarmos aqui Num só amor, num só amor, num só Espírito Você pode darmos aqui no Senhor Você pode dar a mão para esse irmão que está do seu lado aí É bom estarmos aqui no Senhor 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 Eu vou estarmos aqui no Senhor É bom estarmos aqui no Senhor Não só amor, não só Espírito Em comunhão, Senhor Na Tua casa, esse dia é tão especial Dia de renovarmos a nossa aliança contigo, Senhor Sabemos que a Tua presença é real no nosso meio Aleluia, nós podemos contemplar essa presença Oh, Deus, o Senhor está aqui, Deus Vamos declarar isso Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levantará Tão certo como eu te falo E pode, canta pra esse irmão do seu lado Canta pra ele, anando pra ele, vai Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levantará Tão certo como eu te falo Aleluia, Deus está aqui Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levantará Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Tão certo, tão certo como eu te falo Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Tão certo, tão certo como eu te falo Tão certo como eu te falo Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Você pode celebrar, ó Senhor, com júbilo e com aplausos Ao nosso grande Deus Não vivemos mais por nós mesmos, Senhor Pois a vida do Senhor está em nós Aleluia Olhe para o irmão que está aí ao seu lado Vê se ele já tem a Bíblia Se ele não tem Você vai oferecer a sua Para ele poder fazer Essa declaração agora Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus Eu audaciosamente confesso Que a minha mente está alerta Meu coração está receptivo Eu estou pronto para receber A incorruptível A indestrutível Sempre viva Semente da palavra de Deus Eu nunca mais serei o mesmo Nunca, nunca, nunca No nome de Jesus Amém Pai Esta é a tua palavra Que nesta manhã Ela venha nos edificar Que nesta manhã Ela venha nos consolar Que esta manhã Ela venha nos exortar Senhor Ao comermos do pão Ao bebermos do cálice Ao voltarmos ao calvário Senhor, a Deus Que de uma forma Tão maravilhosa Tu venhas falar Aos nossos corações Senhor, que possamos ouvir Não apenas com os nossos ouvidos naturais Mas que o nosso espírito Esteja pronto Para ouvir a tua palavra Senhor, a Deus Dá-nos fome Da tua palavra Dá-nos, ó Deus Este desejo tão grande Senhor, de nos conformarmos Com o Senhor Na morte dele Por isso, Pai Ao comermos do pão Ao bebermos do cálice Que haja, Senhor Sobre nós A tua graça Em nome de Jesus Amém Vamos assentar Isso Eu queria pedir hoje Ao pastor Franklin Para não deixar Ninguém lá fora agora Quem estiver lá fora Eu pedi a ele Que ele é grandão assim Ele vai carregar no braço E vai colocar para dentro Viu? Ninguém Quem está em pé Por favor Meus diáconos Acomodem a todos agora Para que ninguém Uma pessoa ficando em pé Ela tem que mexer E ela acaba distraindo as pessoas Então que a partir de agora Haja toda a quietude Na casa do Senhor E que cada coração esteja Tão aberto Hoje quando vamos Celebrar a ceia Quando vamos preparar O nosso coração Para receber tudo O que Deus o Pai Tem para os nossos corações Experimente Experimente O melhor de Deus Então fale com o seu irmão Agora assim Meu irmão Por favor Não me atrapalhe Não me distraia Por nada Deixe o meu coração Ouvir Deus Ouvir Deus Amém Eu quero que você Respeitosamente Abra a palavra do Senhor Em Isaías capítulo 53 Isaías capítulo 53 Nessa manhã Nessa manhã eu quero falar Sobre a revelação da cruz Isaías 53 Esse é um texto Que nós deveríamos lê-lo de joelhos Mas nós vamos estar com o nosso coração Ajoelhado Prostrado diante do Senhor Esse texto foi escrito 700 anos antes Do acontecido Sete séculos antes Isaías teve Essa revelação do Senhor E ele escreveu dizendo assim Quem creu em nossa pregação E a quem foi revelado O braço do Senhor Porque foi subindo Como renovo Perante ele E como raiz De uma terra seca Não tinha aparência Nem formosura Olhamos-lo Mas nenhuma beleza Havia que nos agradasse Era desprezado E o mais rejeitado Entre os homens Homem de dores E que sabe o que é padecer E como um de quem os homens Escondem o rosto Era desprezado E dele Não fizemos caso Certamente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades E as nossas dores Levou sobre si E nós o reputávamos Por aflito Ferido de Deus E oprimido Mas ele Foi traspassado Pelas nossas transgressões E moído Pelas nossas iniquidades O castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Fomos sarados Todos nós Andávamos desgarrados Como ovelhas Cada um se desviava Pelo caminho Mas o Senhor Fez cair sobre ele A iniquidade De nós todos Ele foi oprimido E humilhado Mas não abriu a boca Como o cordeiro Foi levado ao matador E como a ovelha muda Perante os seus tosquiadores Ele não abriu a boca Por juízo opressor Foi arrebatado E de sua linhagem Quem dela cogitou Por quanto foi cortado Da terra dos viventes Por causa da transgressão Do meu povo Foi ele ferido Designaram-lhe a sepultura Com os perversos Mas com rico Esteve na sua morte Posto que nunca Fez injustiça Nem dólar algum Se achou em sua boca Verso 10 Todavia Ao Senhor Agradou Moê-lo Fazendo-o Enfermar Quando der ele A sua alma Como oferta Pelo pecado Verá a sua posteridade E prolongará Os seus dias E a vontade Do Senhor Prosperará Nas suas mãos Ele verá O fruto Do penoso Trabalho De sua alma E ficará satisfeito O meu servo Justo Com seu conhecimento Justificará Muitos Porque as iniquidades Deles Levará sobre si Por isso Eu lhe darei Muitos Como a sua parte E com os poderosos Repartirá ele O despojo Por quanto Derramou A sua alma Na morte Foi contado Com os transgressores Contudo Levou sobre si O pecado De muitos E pelos transgressores Intercedeu Quando nós Celebramos a ceia Não é o momento De lembrarmos Do nascimento De Jesus Quando celebramos A ceia Não é o momento De lembrarmos Os ensinos De Jesus Apenas Quando celebramos A ceia Não é para nós Lembrarmos Dos milagres Que ele realizou Apenas É para nós Lembrarmos Da morte Dele A palavra Diz Que o amor De Cristo Nos constrange E nessa manhã Eu quero falar Sobre a vida De Jesus Ele deixou A glória Ele deixou A companhia De anjos Ele deixou A companhia De querubins Ele deixou A companhia De todos Os seres Angelicais E ele deixou A companhia Do próprio Pai Deus se encarnou Deus se encarnou Ele deixou A companhia De todos Toda glória Para fazer Carne E habitar Entre nós Sendo Deus Exaltado Ele se humilhou Até a morte E morte De cruz Sendo Deus Transcendente Ele se esvaziou Sendo rei Dos reis Ele se fez Servo Sendo infinito Ele tornou-se Um dedezinho Enfaixado Colocado Uma manjedoura E ele veio Para cumprir O plano Do pai Veio Espontaneamente Ele veio Por amor Ele veio Para buscar E salvar Que se havia perdido Ele veio Para salvar O pecador Veio Para desfazer As obras Do diabo Veio Para vencer O pecado Veio Para triunfar Sobre os principados Sobre as potestades Sobre todos Os dominadores Desse mundo Mal e perverso Ele veio Para levar Cativo O cativeiro Ele veio Ele veio Para estabelecer O reino De Deus Veio Para conquistar O coração De cada ser humano Ele veio Para remir Para transformar O coração O coração das pessoas Não para viver Ele veio Ele veio Ele veio Para morrer Nessa manhã Nós vamos acompanhar Seus passos Queremos olhar As suas feridas Enxergar O seu triunfo E perceber A sua recompensa Vamos ver O sofrimento De Jesus Quando você Mantém A sua Bíblia A sua Bíblia Aberta Isaías 53 Diz aqui o texto Olha o verso 2 Diz assim Porque ele foi subindo Como renovo Perante ele E como raiz De uma terra seca Vamos falar? Como raiz De uma terra seca Outra vez Como raiz De uma terra seca Outra vez Como raiz De uma terra seca Cresceu Diante de Deus Como um broto Tempo Numa terra Tão crestada Embrasiante Diz aqui o texto Que a terra Lhe era inimiga Seca Árida Uma terra Que negava Seiva A essa raiz Torturado Retorcido Planta feia Sem nobreza Alguma Em terra seca Não nascem rosas É algo tudo Esturricado Tão terrível Não atrai A pessoa Que passa Aquela árvore Tão feia Assim O sofrimento Dele É repulsivo O versículo 3 Diz assim Era desprezado E o mais Rejeitado Os homens Homem de dores E que sabe o que Apadecer E como um de quem Os homens Escondem o rosto Era desprezado E dele Não fizemos Caso A pior coisa Que você pode Experimentar Aqui na terra É quando as pessoas Voltam o rosto Não querendo Ver a sua face Quantas vezes É a mulher Que diz pro marido Não olha pra mim O marido Dizendo Não olha pra mim Jesus Tão terno Sendo Deus Houve um momento Em que as pessoas Desprezavam Sofrimento dele Foi tão repulsivo Ao vê-lo Os homens Escondiam O rosto Sofrimento dele Não causava Preocupação Em ninguém E diz assim Olha aqui o texto Logo em seguida Dizendo assim E dele Não fizemos Caso Faça assim E dele Não fizemos Caso O verso 3 Termina dizendo Fala exatamente Assim Que ele foi Verso 3 Era desprezado O mais rejeitado Entre os homens E homem de dores E que sabe O que é Padecer A pior dor Não é a dor física Tem homens Que sabem Controlar a dor São faquires Tem gente Tem gente que enfia A espada nele Crava com tantas coisas Tem gente que tem Uma superação Sobre a dor física Muito grande Mas não era esse tipo De dor Apenas física A dor Vamos falar assim Mais doída É essa que atinge A alma O nosso psique Quando olhamos O senhor Em todas Essas áreas Seu sofrimento É repulsivo Seu sofrimento Não causa Preocupação Tendo o sofrimento Uma experiência Íntima e longa Porque é homem De dores E que sabe O que é Padecer Isto No aspecto físico Seu corpo A dar o seu Sofrimento moral O sofrimento moral Do senhor A rejeição O verso 3 Começa dizendo Era desprezado E o mais rejeitado Entre os homens Desprezo E rejeição Jesus foi desprezado Mas diz o texto aqui Se você colocar o texto Diz assim Era desprezado E o mais Vamos falar O mais Outra vez E o mais rejeitado Entre os homens O mais rejeitado Não foi uma rejeição pequena O mais rejeitado Mas como foi essa rejeição? Em primeiro lugar Ele foi rejeitado Pelo seu próprio povo Seu próprio povo rejeitou A palavra diz Veio para os seus Mas os seus o Rejeitaram Seu próprio povo Veio Para os seus Era promessa Desde lá Do jardim do Éden Toda a história De Israel Combinava Na vinda Do Messias Mas quando ele Veio Diz a escritura Veio para o que Era os seus Mas os seus O Rejeitaram Ele foi rejeitado Pelos religiosos Da sua época Quando você vai acompanhando Aqui Eles chamaram Os religiosos Da sua época Chamaram ele De fanático Chamaram ele De blasfemo Chamaram ele De pecador Chamaram ele De beberão E chamaram ele Até de possesso De Beuzebú Que era conhecido Como O maioral Dos demônios Ele foi rejeitado Pela multidão Que há poucas horas Atrás Tinha ovacionado Ele Quando ele Entrou em Jerusalém E que pelo caminho Saudavam Dizendo Osana 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 Bendito que vem Em nome do Senhor Mas poucas horas Depois A mesma multidão Que ovacionava Estava o nisso Gritando Crucificam Crucificam E a multidão Dizia Caia sobre nós O sangue dele Quando lemos Aí é 53 Ele foi rejeitado Pelos seus próprios discípulos Que não gostaram Da sua pregação radical E diz o texto Que o abandonaram E já não mais o seguiam Ele foi rejeitado Pelas autoridades romanas Que se sentiram Incomodadas com ele Herodes Herodes o grande Quis matá-lo Logo quando ele nasceu Pilates Covardemente O entregou Para ser crucificado Herodes antipas Escarneceu Quando Cristo Não quis fazer Nenhum milagre Diante dele Para satisfazer Apenas a curiosidade Daquele monarca Ele foi rejeitado Ele foi rejeitado Pelas autoridades judaicas O Sinédrio Formou testemunhas falsas Para acusá-lo Acusaram ele De blasfêmia Acusaram ele De tantas situações Cuspiro O rosto dele E levaram ele Para Pilatos Ele foi rejeitado Pelos apóstolos dele Quando o deixaram Cada um foi Para o seu caminho Ele foi rejeitado Pelas autoridades judaicas O próprio Sinédrio Forjou testemunhas falsas Para acusá-lo Ele foi rejeitado Por Judas Que o traiu E o vendeu Por um preço Tão iníquo Trinta moedas De prato Ele foi rejeitado Por Pedro Que o negou Três vezes E covardemente Afirmando Jurando E preguejando Que não o conhecia Esses não eram Sofrimentos físicos Eram sofrimentos morais Sofrimentos na alma Algo que tocava O ser interior E a dor da alma Dói Mais do que a dor física E lá estava sendo O senhor Triturado Dessa maneira Mas algo tão difícil Ele foi rejeitado Por Deus Quando ele se fez Pecado Quando ele se fez Maldição Quando ali na cruz Ele esponjava Todos os nossos Pecados Todas as nossas Iniquidades A palavra diz Que aquele Que não conheceu Pecado Se fez pecado Por nós Para que nele Fôssemos feitos Justiça de Deus E a Bíblia diz Que Deus não Contempla o pecado Por isso que ele Da cruz Quando naquele momento Ele está assumindo Todos os nossos Pecados Tudo caindo Sobre ele Foi um quadro Tão terrível Que Deus Escureceu Todo o universo Diz assim Houve trevas Sobre toda a terra Porque ninguém Podia contemplar Aquele momento Quando o próprio Pai Volta o rosto E não Contempla O seu filho Porque Deus Rejeita o Pecado Deus rejeita O pecado Por isso Que o grito Senhor Foi esse Lí na cruz Deus meu Deus meu Por que Me abandonaste A nossa fé Nós o adoramos E o amamos A nossa fé É Jesus Quando você celebra A ceia É exatamente Para você Não apenas Recordar Dessa realidade Mas é para você Guardar No seu coração O valor Que lhe afirma Sobre a sua vida Ele ainda tem sido Rejeitado Por todos Aqueles Que amam Mais o pecado Que o levou A cruz Do que a ele Mesmo É isso Que nos faz Ter o coração Muitas vezes Machucado Ferido Mas quando Voltamos E diz aqui O texto Ele foi Experimentou A humilhação Vocês sabem Com sua bíblia aberta Isaia 53 O verso De número 7 Diz assim Ele foi Humilhado Vamos falar Ele foi Humilhado Ele foi Humilhado Ele foi Humilhado O Sinédrio O humilhou Cuspindo nele Escarrando Nele Sabe o que é isso Alguém Ficar Coberto Descarro Ele ali na frente E as pessoas Escarrando nele Quando lemos lá Em Filipenses De uma forma Tão forte Diz Que ele foi Humilhado E foi Obediente Até a morte E morte De Cruz Os soldados O humilhar Colocando na cabeça Dele uma coroa De espinho Dando pancadas Na sua cabeça Jesus Foi humilhado Ao ter que carregar Uma cruz Pelas ruas Mais agitadas De Jerusalém Em pleno dia Era semana Da Páscoa Era festa A cidade Estava toda Em burburinho Israel Israel nessa ocasião Lotava As ruas De Jerusalém Era o momento Mais agitado Era o momento De festa Exatamente A humilhação Ele levando a cruz Sendo companheiro De dois ladrões Como se fosse ele Da mesma estirpe Daqueles ladrões Ele foi humilhado Pelos açoites Daquela gritaria Tão infernal Dos seus Algozes Pelo escárnio Daquela multidão Que estava ali Ele foi humilhado Quando despira Por um homem A maior vergonha Que tem Ele ficar nu E Jesus Eles despiram Não tem Humilhação Maior Para o homem Do que ficar nu Ele foi Crucificado Nu Quando diz Essa palavra Ele foi Humilhado O que você puder Pensar Da humilhação Mais 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 Terrível Foi o que ele Experimentou Ele foi Humilhado Até a morte Morte de cruz Ele foi Humilhado Quando clamou Quando estava Com sede E deram Vinagre Para Aguçar Lhe o que Da sua Tortura Este foi o sofrimento Moral Mas quando olhamos O sofrimento físico Dele Olha no verso 53 Olha o versículo 2 Porque foi subindo Como renovo Perante ele Como raiz De uma terra Seca Essa raiz Dessa terra Seca A raiz Ela fica Oculta Essa raiz Tão retorcida É aquela É aquela dor Na alma Que ele experimentou Como eu mostrei Mas ele experimentou Que não tinha aparência Nem formosura Olhêmo-lo Mas nenhuma beleza Havia Que nos Agradasse O seu semblante Tão Desfigurado Quando Jesus Foi pregado Na cruz Toda Maldade Do nosso Pecado Estava sobre ele Toda Feiura Da nossa Iniquidade Estava sobre ele Toda Mentira Todo crime Horrando Todo adultério Denoso Toda Maldade Viu Toda Impureza Mais nojenta Estava caindo Sobre ele Seu rosto Ficou Transfigurado Diz a palavra Ele foi feito Pecado Ele foi feito Maldição Naquela hora Não havia Beleza nele Ele estava Carregando No seu corpo Todos os nossos Pecados Todas as nossas Mazelas Todas as nossas Sujeiras Todas as nossas Desgraças Estavam vindo Sobre ele Sua feiura Era a nossa Feiura Nele Suas feridas Eram as nossas Feridas Nele Suas chagas Eram as nossas Chagas Nele Sua morte Era a nossa Morte Nele Toda a Tragédia Do mundo Estava sobre ele Isso era tremendo As torturas Que ele experimentou Olha o verso 4 Isaías 53 4 Certamente Ele tomou Sobre si As nossas Enfermidades As nossas Dores Levou sobre si E nós O reputávamos Por aflito Ferido De Deus E oprimido Verso 5 Mas ele Foi Traspassado Pelas nossas Transgressões E moído Pelas nossas Iniquidades Traspassado Pelas nossas Transgressões E moído Fale comigo Moído Por nossas Iniquidades Naquela noite Em que ele foi preso A sua alma Estava anunciada Até a morte Ele sendo Libertador Veio ser preso Sendo santo Ele foi Escarnecido Como criminoso Sendo Deus Louvados Pelos arcândios Querubins Foi cuspido Pelos homens Sendo criador Ele foi Açoitado Pelas criaturas Agora Já devorado Pelos chicotes Com o rosto Ensanguentado Ele empreende Então Essa caminhada Para o Calvário A sua fronte Ferida Pelos espinhos Seu corpo Com certeza Febril Lateja Depois daquele Suplício Tão mortal Ele começa Essa caminhada A grande Márcia Para o monte Do juízo A maior Márcia Da história Foi esta Não com a roda De carro De guerra Nem com a Márcia Dos cavalos Mas com o ruído Os passos De um homem Andando Sobre o peso Seu próprio Cadafalso Que era A sua cruz E Jesus Marcha Arrastando consigo Todas as máscaras Da humanidade Tudo Marcha Debaixo da zombaria Do povo Da multidão Caminha Cambaleante Carregando A cruz Madeira Que pesava Mais de 100 quilos Seu corpo Ferido Surrado Sanguentado Esmagado E a multidão Como que a multidão É tão volúvel Como muda Normalmente Naquele trajeto A multidão Sempre gritava Chicote Chicote E era o que mais Os soldados Gostavam de fazer Alimentando Essa multidão Tão louca E Jesus Vai Debaixo Dessa inflamada Chicotada Descalha Ele chega Ao topo Do calvário Mas a tortura Continua Jesus É erguido Ali na cruz Foram Seis horas De vergonha De vergonha E horror As mãos Do Senhor As mãos do Senhor Puras Santas Mãos que curaram Os cegos Aleijados Mãos que levantaram Os mortos Mãos que abraçaram As crianças De uma forma De uma forma Tão doce Agora Suas mãos São rasgadas Por aqueles pregos Tão malditos Seus pés Que sempre andaram Só para levar As boas novas De salvação Foram dilacerados Pelos cravos Da tortura Ali Ele sofreu dor Sede Vergonha Humilhação Abandono A morte Ali Ele desceu Ao inferno Por nós E lá no inferno Ele arranca As chaves Da morte E do inferno Triunfando Quando você lê As escrituras Até o universo Os planetas Entraram em convulsão Com as dores de Jesus As trevas cobriram a terra Em pleno meio dia As pedras se arrebentaram De dor Rolaram pelos vales Isaías 53 Verso de número 8 Diz assim A última parte Do verso 8 Diz assim Foi ele ferido Vamos falar? Foi ele ferido Outra vez Foi ele ferido Outra vez Foi ele ferido Jesus foi ferido E de acordo Com a definição De um médico Cirurgião As feridas Podem ser classificadas Pelas suas características Existe uma ferida Que é produzida Que chamamos Contusão E contusão É uma ferida Produzida por um instrumento Grosso E cego Essa ferida Resultaria de um golpe Com vara Como foi profetizado lá Em Miqueia 5 O verso 1 que diz Ferirão com a vara A face do juiz de Israel Ferirão com a vara A face ao juiz de Israel E em Mateus 16 Verso de número 67 Diz Esbofetearam-no Com varas Em João 18 22 Diz Um dos guardas Deu uma bofetada Em Jesus Com uma Vara Ele foi esbofeteado Com a mão Era um vara O rosto Mais lindo Que esse planeta Já experimentou Ver aqui na Terra Pouco a pouco Estava sendo Todo macerado A contusão Ferido Outro tipo de ferimento É laceração Laceração É produzido Por um instrumento Produzido Por um instrumento Que rasga A laceração Dos tecidos Era o resultado Dos açoites E esses tinham Se tornado Uma fina arte Entre os romanos Quando nosso E o senhor Foi submetido Da tortura O chicote romano Era feito Assim De tiras De couro E na ponta Desse couro Sentia-se Uma ponteira De metal De marfim E quando Os soldados Batiam Novamente Quando ele Voltava Vinha Com um pedaço De carne Quando lemos O salmo 129 Que é um salmo Profético O versículo De número 3 Salmo 129 O verso De número 3 Diz assim Sobre o meu Dorso Lavraram Os aradores Neles Abriram Longos Soncos Cada chicotada Que vinha Era como se fosse O arado Em suas costas Então Pilatos Tornou a Jesus Mandou açoitado Suas costas Foram Laceradas A cruz Foi colocada Sobre ela Dessa maneira Terceiro tipo De Ferimento É a penetração Trata-se De um ferimento Profundo Causado Por um instrumento Pontiagudo E esse ferimento Foi causado Pelos espinhos A coroa De espinhos Que colocaram Sobre a cabeça Dele Os soldados Colocaram Aquela coroa De espinhos Na cabeça Do senhor E diz aqui O texto Que ferimentos Aprofundavam Quando batiam Com o caniço Quando você lê Mateus 27 Mateus 27 O versículo De número 30 Mateus 27 O verso 30 Diz assim E custindo nele Tomaram o caniço E davam-lhe Com ele Na Cadeça Ele foi ferido E outro tipo De ferimento É perfuração Perfurar Vem do latim Que significa Passar através De Atravessar Suas mãos E seus pés Os cravos De ferro Eram cravados Entre os ossos Separando-os Sem quebrar E o cirurgião Diz Que outro tipo De ferimento Provocado É a incisão Que é um corte Profundo Produzido por um Instrumento Pontiagudo E cortante Está escrito Em João 19 34 Que um dos soldados Lhe abriu o lado Com uma lança E logo saiu Sangue E água E essa ferida Foi tão grande Que Tomé Poderia ter posto A sua mão Dentro dela Por isso que Jesus Aparece e diz Põe aqui sua mão Põe Põe aqui sua mão Sou eu mesmo Que a contemplação Desses ferimentos Possa Irmãos Aprofundar Nosso amor Por aquele Que foi ferido Por nossas Iniquidades Agora a pergunta Para terminar Por que Jesus Sofreu? Por que Jesus Sofreu? Vamos voltar Para Isaías 53 Porque ele levou Sobre si Os nossos pecados O verso 5 Diz Mas ele foi Traspassado Pelas nossas Iniquidades Moído Pelas nossas Iniquidades Ele foi Traspassado Pelas nossas Transgressões E moído Pelas nossas Iniquidades O castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele E pelas suas Pisaduras Fomos sarados Verso 6 Todos nós Andávamos Desgarrados Como ovelhas Cada um Se desviava Pelo caminho Mas o senhor Fez cair Sobre ele A iniquidade De nós Todos O verso 8 Por juízo Opressor Foi arrebatado E de sua linhagem Quem dela Cogitou Por quanto Foi cortado Da terra Dos viventes Por causa Da transgressão Do meu Povo Foi ele Ferido Olhe para mim Quem Matou Jesus Não foram Os ações Nem os soldados Nem a cruz Quem matou Jesus Fomos nós Foram os nossos Pecados Ali na cruz Ele foi moído Pelos nossos Pecados Ali ele foi Torturado Ali ele foi Traspassado Ali o negrô Dos nossos Pecados Caíram sobre ele Ali ele Sorveu O cálice amargo Do juízo De Deus Da repulsa Que Deus tem Pelo pecado Ali a espada Da lei Exigiu sua morte Porque ele foi feito Pecado Por nós Ali Ali ele sentiu O próprio Desamparo De Deus Ali Deus julgou Os nossos Pecados Na cara De seu Filho Ali na cruz Deus Condenou A nossa Condenação No corpo Do seu Filho Ali Deus derramou A sua ira Que devia Cair sobre Nós A ira que devia Cair sobre Mim Caiu Sobre ele Ali ele Morreu Para que nós Hoje pudéssemos Ter a vida Eterna Por que Jesus Morreu Porque levou Sobre si Os nossos Pecados Por que Jesus Morreu Porque ele Tomou Sobre si As nossas Enfermidades Quando você Vê No verso Capítulo 53 Novamente O verso 4 Diz Certamente Ele tomou Sobre si As nossas Enfermidades Não apenas As enfermidades Físicas As enfermidades Emocionais A enfermidade Que adoece A enfermidade Que estraga Um casamento A enfermidade Que aquilo Que leva A morte Tudo aquilo Que vai produzir A morte Vem por um Princípio De enfermidade Diz a palavra Ele levou Sobre si As nossas Enfermidades Mas olhe No versículo 10 Diz assim Todavia O Senhor Agradou Moelo Fazendo O que? Enfermar Aquele que curou Os outros Todas as doenças Todas elas Vieram Sobre ele Jesus Carregou Não só Os nossos pecados Sobre a cruz Mas também Nossas doenças Nossas enfermidades Agora preste atenção Querido Ali na cruz Ali na cruz Ali no calvário Ele estava abrindo Uma fonte De cura Ali na cruz Ele ficou Chagado Ferido Moído Enfermado Para que hoje Para que hoje Nós pudéssemos Ter o que? E receber A cura dele Diz assim Pelas suas Pisaduras Pisaduras Não tem nada A ver com o pé Pisaduras São todas As feridas Todas as feridas Dele Pelas suas feridas Nós somos Sarados A doença Que vem Sobre você Veio sobre ele Essa verdade Das escrituras De uma forma Tão grande As chagas dele Eram as nossas chagas As feridas dele Eram as nossas feridas A doença dele Eram as nossas doenças E agora Qual foi A reação de Jesus Ao sofrimento da cruz? Qual foi a reação de Jesus Ao sofrimento da cruz? Como ele reagiu? Sendo justo e puro Ele foi para a cruz Como cordeiro Sem abrir a boca Verso 7 diz Ele foi oprimido E humilhado Mas não abriu a boca Como cordeiro Foi para o matador E como uma ovelha Muda perante Seus tosquiadores Ele não Abriu A boca O verso 9 diz Designaram-lhe a sepultura Com os perversos Mas com rico Esteve na sua morte Posto que nunca Fez injustiça Nem dólar algum Se achou Na sua boca Não houve uma reclamação Na porta Da boca dele Jesus Sendo justo e puro Foi para a cruz Sem abrir a boca Como que ele reagiu A todo esse sofrimento Rebeloso Não Ele sofreu Como cordeiro Manso Paciente Silencioso Quando levar a morte Ele não lutou Nem bradou Por vingança Ou por socorro Ovelha Não dá coisas Assim foi Jesus Como uma ovelha Não se defendeu Não agrediu Sofreu em silêncio Sofreu voluntariamente Sofreu por amor Quando destacamos Da Bíblia Essa expressão O amor de Cristo Nos constrange Quando temos a visão Do Calvário Muda tudo Na nossa vida A nossa fé É Jesus Nossa fé Chama cristianismo Não é uma religião A nossa fé É a realidade Da vida dele Na nossa própria vida Nós o amamos Porque ele nos amou Primeiro Qual foi a reação De Jesus Ao sofrimento Da cruz Ele intercedeu Pelos seus Algozes Isaías 53 Termina A última expressão Diz assim E pelos Transgressores O que? Intercedeu Ao nosso favor A última coisa Que Jesus fez Ali na cruz Foi interceder E sabe o que ele Continua fazendo hoje? Ele não está sendo Mais crucificado Ele não está sendo Mais escarrado Não Diz a palavra Que ele está Na direita do pai Intercedendo Intercedendo Essa sua razão Sua vida Diz aqui o texto Ele intercede Dizendo Pai Perdoa-lhes Porque não Sabem O que fazem Agora a pergunta Final Para terminar Qual a recompensa De Jesus Qual a recompensa Dele? Qual a recompensa Dele? O verso 11 Diz assim Ele Ele verá O fruto Do penoso Trabalho De sua alma E ficará Satisfeito O meu servo Justo Com seu conhecimento Justificará Muitos Porque as iniquidades Deles Levará Sobre si Ele verá O fruto Do penoso Trabalho De sua alma E ficará Satisfeito Você já fez Alguma coisa? Você já fez Um almoço? E fez aquele almoço Você ficou Tão satisfeito Em ver aquele almoço? Você já fez Algo Robinho No coral E o coral Cantou De uma maneira Tão gloriosa E você ficou Satisfeito Diz a palavra Que o Senhor Haveria de ver O fruto Do seu trabalho Do seu penoso Trabalho Como De uma maneira Do que eu descrevi Aqui Não foi A milésima Milionésima Desta mãezinho Só Do que realmente Foi Mas diz que Ele haveria de ver O fruto Do seu trabalho E ficaria Satisfeito Quando diz Que ele Em troca Eu gosto Dessa expressão Ele verá O fruto Do seu penoso Trabalho E ficará Satisfeito Isso enche O meu coração Quando você Leia O que está Escrito Aqui Em Hebreus Hebreus Capítulo 12 O verso 2 Hebreus 12 Verso 2 Tudo vai ser Diferente Na sua história Eu oro Vamos nos colocar Em pedra Lemos esse texto Hebreus 12 Verso 2 Se perto de você Tem alguém Se a Bíblia Ele tem que ler Agora Diz assim Olhando Firmemente Para o autor E consumador Da fé Jesus O qual Em troca Da alegria Que lhe estava Proposta Suportou A cruz Não fazendo Caso Da ignomínia E está Assentado A destra De Deus Olhando Firmemente Para Jesus O autor E consumador Da fé O qual Em troca Da alegria Que lhe estava Proposta Qual é A alegria Qual é A recompensa Dele A recompensa De Jesus É você A recompensa De Jesus É você É seu arrependimento É sua volta Para Ele É sua conversão A recompensa De Jesus É ver você Amando Acima De todas As coisas A recompensa Dele É ver você Vivendo Vivendo Amando A recompensa Dele É a sua igreja Quando Ele Quando Ele Olha Ele olha Para mim Ele olha Para você Onde eu Estaria Onde você Estaria Se não Fosse o Calvário Em troca Da alegria Que lhe estava Proposta Jesus Ele É pleno Não há falta Nada Para Ele O que Que alegra Ele Talvez Para você Você venha Ficar mais Alegre Se seu salário Dobrar Se você mudar Disso Daquilo Daquilo Outro Coisas Mas a alegria Dele Alegria Dele Se você Quer alegrar Jesus É levar Outras pessoas A conhecer A maneira De você Alegrar A Ele É exatamente Isso Para Ele Ver o fruto Do seu Penoso Trabalho E vai Se alegrar Aqui em Lagoinha Tudo que nós Queremos Não temos Outra Ambição Na vida Apenas é De alegrar O coração Do Senhor Algumas pessoas Me perguntam O que Que eu faço Na vida Nem sempre Eu digo Que eu sou Pastor Eu falo Eu quero Alegrar O coração De Deus Eu vivo Para alegrar O coração Dele A razão De eu viver Apenas é Só alegrar O coração Dele Ele vai Ver na sua Vida O fruto Do seu Penoso Trabalho E quando a pessoa Rejeita É Jesus Ela rejeita E é Crucificando Jesus De novo É como se Estivesse cuspindo Novamente No rosto Dele Outra vez É tornar A escarnecer Dele Mas quando Recebe Jesus É amar É ministrar A alegria A Ele Cristo Suportou Tudo Para conquistar Você Para conquistar O seu amor Então Quando você Entende Que você É A recompensa Para Jesus Muda Muda Tudo Sua história É outra A vida É mais suave Se vivemos Para Ele Vivemos Se morremos Para Ele Morremos E só De que? Quer vivamos Quer morramos Somos Do Senhor E se somos Dele Deleite-se Nele Ame-o Com todo Coração Mas para nós Não esquecermos Disso Foi que Ele Estabeleceu A ceia Para que Todas as Vezes Todas as Vezes Que celebrarmos A ceia Nós temos Que lembrar Não dos Seus milagres Tampouco Dos seus Ensinos Mas o foco É A sua Morte Põe a Bíblia No banco Dê a mão Irmão E vamos Adorar Que pagou Com sua Com sua Própria Vida Picado e dor Carregou E ao mundo Trouxe a esperança Foi o sangue Foi o sangue De Jesus Que me lavou Foi o sangue Que por mim Derramou Se sacrificou E me salvou Foi o sangue Que me fez O vencedor Salvador Salvador Santo Morto em meu lugar O Cordeiro O grande O grande O grande Eu sou Que tira O meu Pecado Foi o sangue De Jesus Que me lavou Foi o sangue Que por mim Derramou Se sacrificou E me salvou E me salvou Foi o sangue Que me fez O vencedor O sangue Ao sangue Cordeiro Ao sangue Do Cordeiro Ao sangue Do Cordeiro Precioso O sangue do roteiro Se já me livrou E me salvou Foi o sangue que me fez o vencedor No lugar maior amor Maravilhosa graça E o picador E mesmo assim derramou Seu sangue por mim Foi o sangue de Jesus que me lavou O sangue que por mim derramou Se sacrificou E me salvou Foi o sangue que me fez o vencedor O sangue do roteiro O sangue do roteiro O sangue do roteiro O sangue do roteiro E me salvou E me salvou Foi o sangue que me fez o vencedor Aleluia Feche os seus olhos Deus do seu lugar Você e Ele Pode soltar a mão de quem está do teu lado É você e o Senhor Nós te exaltamos A realidade da esperança Oh Jesus Nós te exaltamos Nós te agradecemos Dessa manhã Senhor Jesus O teu sacrifício O teu sangue O teu sangue que nos faz vencedores O teu sangue Senhor O teu sacrifício O teu sangue O teu barco O teu sangue que nos faz vencedores Meu sangue do Senhor Que os dois Figures Com o teu sangue que nos faz vencedores Até amanhã Nós amém O teu sangue que nos faz vencedores Escrita O teu sangue Ó Deus nessa manhã vem com teu sangue Senhor sobre a nossa vida, lava-nos de todo pecado lava-nos ó Deus, lava-nos pelo sangue de Cristo nessa manhã purifica nossa alma Senhor nosso caráter nossas motivações lava-nos ó Deus nessa manhã que venha mesmo teu sangue ó Jesus sobre nós o sangue que nos traz a vida o sangue que nos purifica de toda iniquidade, de todo pecado que nos limpa Senhor que rasga o véu da separação de alto a baixo Senhor, nós cremos nessa manhã e nós oramos Pai que nesse momento, nesse dia um dia de entrega um dia onde podemos entregar, um dia que podemos compreender mais tamanho e grandeza da tua oferta Senhor, da tua oferta do sacrifício da entrega maior nessa manhã nós cremos é tempo é tempo, é tempo, é tempo, é tempo é hoje, é hoje lavamos o coração com o sangue recebemos de ti Senhor mais uma vez essa oferta e ofertamos a nossa vida dedicamos a nossa vida, o nosso coração em consciência em consciência e em certeza nesse dia que o teu sangue nos faz mais do que vencedores Senhor não somos dignos não somos merecedores mas pela tua graça Senhor é pela tua graça que nós recebemos recebemos nessa manhã entregamos o nosso viver a nossa caminhada a nossa conduta a cada dia lava no som do nosso coração nesse momento Pai quando podemos realmente ofertar entregar mais e mais a nossa vida diante de ti em nome de Jesus Senhor amém ainda em pé olhe para o irmão que está ao seu lado e diga para ele meu irmão eu sou a recompensa de Jesus Cristo dê um abraço nesse irmão e dame seu lugar meus pastores vão passar para os diáconos os elementos do pão e do cálice e como temos poucos diáconos hoje eu queria pedir aos meus pastores que ajudassem os diáconos agora todos meus pastores e pastoras para ajudarem os diáconos coloque suas duas mãos sobre seu peito olhe para mim graças a Deus pelos irmãos de Brumadinho que o Senhor abençoe muito mais vocês pode guardar a faixa já obrigado coloque as duas mãos sobre seu peito olhe para mim você ouviu nesta manhã que a recompensa de tudo aquilo que Jesus fez ali na cruz foi só por você ele te ama de uma maneira indescritível e o propósito que ele tem para sua vida é que você seja salvo que você seja perdoado que você tenha paz com você mesmo mas acima de tudo a paz com Deus se seu nome não está escrito no livro da vida ainda ele pode ser escrito hoje no livro da vida tudo que você tem que fazer para ser salvo Jesus Cristo já fez por você ele já morreu na cruz seus pecados ele já esponjou todos assumindo você pode ser perdoado ter a vida eterna quem sabe você é alguém que um dia andou nos caminhos dele e se desviou mas hoje é a hora de voltar com a mão no seu coração feche os seus olhos eu quero me identificar com você orando e queria que a igreja toda orasse comigo dizendo assim Senhor Jesus eu reconheço que sou um pecador nesta hora eu abro meu coração e eu te peço Jesus entra na minha vida eu te recebo como meu Senhor e Salvador e eu que andava contigo e me desviei agora eu volto na busca do teu perdão continue com seus olhos fechados todos orando eu quero fazer uma oração sozinho agora você não vai repetir essa oração mas eu quero orar por você por você que pela primeira vez orou dizendo assim Jesus entra na minha vida Jesus eu te recebo como meu Senhor e Salvador eu quero ser também a recompensa do teu trabalho ali na cruz Senhor eu reconheço que sou pecador condenado miserável mas eu vi que o Senhor morreu para me salvar você que orou dizendo Jesus entra na minha vida ou você que disse Jesus eu que andei contigo mas me desviei como filho pródigo eu fui para longe mas hoje eu volto aos seus caminhos eu quero orar por você para que eu ore por você eu peço um sinal da sua parte que você levante uma das suas mãos no seu lugar onde você estiver pode ser uma criança um jovem um adulto um velho não importa você que orou pela primeira vez dizendo eu volto aos seus caminhos eu me entrego a ti eu quero orar por você mas para que eu ore eu preciso ver a sua mão erguida levante bem alto a sua mão ninguém é sentado nessa hora ninguém se for um paralítico você vai dizer levanta e anda em nome de Jesus isso agora pode abrir os olhos eu vou pedir algo agora todo silêncio nós vamos cantar uma música que nos leva ao calvário chamada Rua de Cruz enquanto estivermos cantando eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos saiam dos seus lugares e venham até aqui pode vir todos vocês saiam dos seus lugares lá da segunda galeria da primeira aqui do térreo deixe seu lugar e venha eu quero orar por você aqui à frente agora e quero ver cada crente que está aqui fale com a pessoa que está ao seu lado como está a sua vida com Deus pergunte para o outro se está salvo você já é alegria para Deus você já tem certeza da sua salvação como está a sua vida com Deus esta é a hora de Deus para estas vidas esta é a hora de Deus para estas vidas pode ficar aqui querido pode deixar ele venha esta é a hora de Deus para a sua vida este é o momento do céu para a sua vida vem 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 esse é o momento do céu essa é a hora de Deus para você também aonde você estiver você pode fazer o que vocês estão fazendo tomando Jesus como Senhor e Salvador ninguém pode fazer isso no seu lugar é você ao momento quando você diz Jesus entra na minha vida ele vai entrar nunca mais vai sair você será salvo perdoado ou você que andou nos caminhos e se afastou é a hora da volta volte hoje volte agora queremos orar por você há um telefone que aparece agora 3429 9550 liga vamos orar com você e por você vocês que estão aqui podem ficar aqui podem levantar chega aqui bem perto de mim pode chegar Jesus morreu foi numa cruz com os braços abertos para que você pudesse ser abraçado para que você pudesse ser perdoado por ele você que continua aí no seu lugar sabendo que seu lugar não é aí mas é aqui à frente talvez você esteja dizendo pastor minha hora ainda vai chegar meu dia ainda vai chegar não sua hora é agora esse é o momento de Deus para a sua vida esse é o momento de Deus para a sua vida quantos aqui já são salvos levantem as mãos amém então nesta hora os diáclitos vão levar para você os elementos da ceia meus pastores estarão ajudando os diáclitos nesta hora no momento que você receber o pão e o cálice você vai assentar só assente na hora que receber só assente na hora que receber vamos continuar orando e cantando essa mensagem desde a glória dos céus do cordeiro de Deus ao calvar humilhante paixão esta cruz tem pra mim pra ti o sem fim porque dela Jesus me salvou sim eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar o que farei eu também minha cruz até por uma rua tua louca nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu pé mas me alegro na cruz dela vem graça e luz para minha santificação sim eu amo a mensagem da cruz até morrer eu ao vou proclamar livarei eu também minha cruz até por uma coroa tomar eu aqui com Jesus a vergonha e a dor sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de Deus sim eu amo a mensagem da cruz é doer eu a vou voltar levarei levarei eu também minha cruz até por uma por uma lugar coloquei-me nos todos em pé levante o cálice a palavra diz porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo-a dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vós fazeis em memória de mim por semelhante modo depois de haver seado tomou também o cálice dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue fazer isto todas as vezes que eu beber diz em memória de mim porque todas as vezes que comerdes este pão e beber diz o cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha esse é um momento precioso para nós como igreja quando você come do pão e bebe do cálice é para você lembrar a realidade da morte do Senhor porque que ele sofreu mas quando ele te vê comendo do pão e bebendo cálice é isso que alegra o coração dele você poderia estar servindo a satanás e os seus demônios mas você o serve você podia ser um mentiroso mas você é um verdadeiro você podia ser um adúltero mas hoje você é puro compreende você é a recompensa dele e a realidade da vida dele da mesma maneira que o pão natural alimenta o nosso corpo o pão espiritual ele é o sustento da nossa vida e o cálice é o símbolo do seu sangue cada gota que foi vertida cada gota cada esse cálice é o cálice da aliança do pacto somos dele por isso levante e olhe para o pão e para o vinho e diga Senhor Deus eu sou teu eu reconheço que eu sou fruto do teu penoso trabalho e mais uma vez eu me dou ao Senhor eu me reconsagro ao Senhor porque eu quero nos anos que eu tenho pela frente eu quero viver cada segundo te amando te servindo e sendo motivo de alegria para o Senhor dá-me graça para eu nunca alegrar Satanás mas eu quero te alegrar pela minha vida meu zelo e acima de tudo o reconhecimento que eu tenho a tua vida na minha vida a palavra diz porque todas as vezes que comer des o pão e beber des o cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha juntos nós vamos comer do pão beber do cálice depois você vai levantar o cálice vazio e vai adorá-lo juntos pois comamos do pão e bebamos do cálice aleluia 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 poderoso é o Senhor nosso Deus aleluia 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 poderoso é o Senhor nosso Deus aleluia 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 santo 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 é o Senhor Deus poderoso poderoso digno de louvor 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 santo é o Senhor Deus poderoso poderoso digno de louvor digno de louvor digno de louvor amém aleluia 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 a maneira mais gloriosa de terminar uma celebração é vendo no altar a recompensa de Jesus a recompensa para Ele felicidade néluia amor que é o santo a a a a a a Obrigado.